Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do GableTV Cara, a nossa vida é muito curta pra gente ficar perdendo tempo com bosta, tá ligado? E tem muita coisa que tipo, mano, eu faço, que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo eu falo Caralho, mano, puta bagulho, perda de tempo, tá ligado? Mano, essa é a clássica dos clássicos, que mano, desde pequena minha mãe fica puta comigo E ela fala, moleque, tá na hora do banho, velho, por que que você faz isso? Mano, eu falo, mãe, tomar banho, velho, tomar banho Mano, eu sou um cara, tá ligado? Obviamente, eu tomo banho todo dia, né, pô, eu tenho que ir pra faculdade, tá? Mas, mano, minhas férias daí viram uma bosta, tá ligado? Eu quero ficar jogando, quero ficar fazendo vídeo, quero, mano, fazer os meus bagulhos, tá ligado? E, mano, eu fico, mano, três dias sem tomar banho, velho Ai, Gable, que nojo, você fica sem tomar banho Pau no seu cu, porque eu sei que você também fica, viado Eu sei que você fica aí três dias, menina também, menina fica sem depilar, tá ligado? Foda-se, cês tão cagando, porque cê quer que o mundo exploda Cê não quer entrar no banho, porque cê sabe que cê vai perder aqueles 15 minutos da sua vida Tomando água na cara e foda-se, tá ligado? Mano, cê tá lá jogando, às vezes cê tá numa partida importante Cê tá no seu LOLzinho, no seu Dota Tá lá no seu Minecraft, no seu Hunger Games Ô menina, tá lá, mano, assistindo aquele filme emocionante, sabe? Fazendo aquela temporada de, mano, filmes de amor, filmes pra chorar, tá ligado? Pá, pega e faz, mano, três dias só de filmes, sabe? Mano, cê não quer saber te parar pra tomar banho, tá ligado? Cê quer simplesmente assistir as porra do seu filme e pau no cu de quem te atrapalhar Nem que seja sua mãe, nem que seja porra de juveiro Sério, mano, desde pequena minha mãe fica puta e fala Menino, tem que tomar banho, Gabriel Gabriel, cê, cê é porco, Gabriel, olha que nojo E eu desde pequeno falo Mãe, mãe, filão só fica o mico 20 minutos que eu perco por dia tomando banho Em três dias que eu economizo pra tomar banho Eu estou economizando água E economizo numa hora da minha vida, mano Em uma hora, mano, dá pra jogar uma partida São prioridades, são prioridades Muitas coisas também que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia Que a gente acaba perdendo tempo, tá ligado? Tem algumas coisas, tipo, como banho, ok, uma coisa essencial Tem outras coisas essenciais também, tipo, mano, pegar metrô, velho Metrô, busão, sei o que for, transporte público Mano, até carro, tá ligado? Puta bagulha, perda de tempo, velho Quando que os caras vão, mano, financiar pesquisas pra gente fazer teletransporte, mano? Eu não aguento mais, tem que, mano Ah, eu tô indo pra casa de tal cara, mano Meia hora, velho, vai ser 40 minutos, mano Em São Paulo ainda, mano Uma hora e meia Pau no seu cu, velho Investir na pôr da cura do câncer é o meu caralho alado Cura do câncer deixa pra depois, mano Fazer um teletransporte é muito mais rápido, velho Se o cara passar mal de câncer, o cara vai pro hospital, teletransporte Mano, não dá, velho Demora muito tempo, mano Imagina se você vai fazer teletransporte, velho Mano, nossa, eu tenho que ir pra faculdade Puta que pariu, mano Cheguei Aí você tem que esperar, tá ligado? Pegar busão, metrô Puta que pariu, mano Uma perda de tempo do caralho, eu mesmo, mano Só de metrô, pra ir pra faculdade de voltar O tempo total de ida e volta Eu gasto, tipo, uma hora e vinte, mais ou menos, dentro do metrô, tá ligado? Uma hora e vinte que, mano, eu joguei no lixo, tá ligado? Porque eu fiz porra nenhuma Às vezes você lê um livro, ouve uma música e tal Aproveita pra ver aquele CD daquela banda que você baixou e não teve tempo de ouvir e tal Mas ao mesmo tempo você fala Puta que pariu, mano, uma hora e vinte Eu podia, mano, ter feito uns quatro filhos, tá ligado? Cara, um coelho, né? Isso aqui a maioria das pessoas gosta de fazer Eu mesmo gosto de fazer pra caralho Mas também, às vezes eu falo Puta que pariu, mano A gente perde oito horas da nossa vida dormindo Tudo bem, dormir, porra, é uma delícia Pô, gostoso Mas vai dizer que é quando o rolê tá bom Quando o jogo tá da hora Quando aquela companhia gostosa Daquela pessoa que você ama Tá uma delícia e vai querer dormir, velho Porra, não, você quer ficar ali junto e tal E seu corpo começa a falar, tipo Aí, brother, eu não tô mais aguentando não, filhão Tá na hora de dar aquela capotera monstra Porque o bagulho aqui, mano Se você não se desligar sozinho Eu te desligo por você E aí, mano Você, em vez de você deitar pra dormir O que você fica? Você fica naquele estado vegetativo zumbizão, tá ligado? Você fica meio assim A pessoa tá falando Você não sabe o que ela tá falando, tá ligado? Você só fica Aham 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 E, mano, aí você é obrigado a dormir, tá ligado? Mas, mano, são oito horas que você perde Que você podia jogar oito partidas Você podia jogar nove partidas Você podia, mano, fazer muitos filhos Você podia viajar pra um lugar longe Você podia pegar essas oito horas E ficar no meio do seu Você podia, mano Tá essas oito horas por dia Que você perde Investindo na pôr da criação Do teletransporte, por exemplo É por isso que não tem essa pôr Porque cientista quer dormir, caralho Então, mano, dormir é gostoso e tal Mas eu também acho uma puta falta De perda de tempo, tá ligado? Pros meninos aí também Que sabem disso, né? Mano, perder tempo Batendo punheta, velho E pras meninas também Que gostam de uma masturbação É um DJzinho também, mano Masturbação é um negócio gostoso Pô, no final você tem aquele, né? Que ar delicioso Mas, mano, também é uma perda de tempo, velho Se você não conhece ainda Não precisa conhecer Porque você vai perder 20 minutos da sua vida 10 minutos Ou às vezes só alguns segundos Dependendo do dia, né? Quando o bagulho tá foda E alguns segundinhos ali já basta Mas você acaba perdendo Que você podia estar fazendo outra coisa, tá ligado? Você podia, sei lá, mano Estar batendo bafo na rua Estar jogando uma pelada, né? Podia estar treinando um pouco mais Aquelas suas outras habilidades, né? Por exemplo, Starcraft Sei lá, talvez Mas essas são as coisas que me irritam E vocês, galera? O que irrita vocês? O que é as coisas que vocês fazem No dia a dia de vocês Que vocês acham que é perda de tempo? Não esquece de deixar aqui nos comentários O que você acha que é perda de tempo Também não esquece de deixar o like favorito Pra ajudar na divulgação desse vídeo E, obviamente, inscrever aqui Pra ver mais vídeos aqui no Gable TV Pessoal, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo A gente se vê semana que vem Na segunda-feira aqui no Gable TV Um beijo nas bolas deliciosas Até o próximo vídeo, pessoal Eu fui Tchau, tchau Eu não perdi um pouco de tempo na internet Que eu acho que é a maior perda de tempo da sua vida Você fica meia hora rolando a porra do feed Do Facebook, tá ligado? Sem descobrir porra nenhuma E você fica lá rodando E quando você vê Você passou uma hora Você tá rolando a porra do feed E vendo uns memes É incrível E aí E aí E aí